E antes de mais nada, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá! Olá, tudo bom? Então vou mostrar a mesa de overlock. Então abrimos a caixa, né? Então acompanha uma gaveta que vai ter o pedal para levantar o pezinho calcador da máquina. A proteção do buraco da calha. Um pacote com parafusos e a corrente. Essa corrente é a que você vai encaixar atrás na alavanquinha que levanta o pezinho da máquina e no pedal da mesa. Acompanha também um pacote de parafusos. Esses parafusos é para fazer a montagem da mesa. Esses dois plásticos são os trilhos que vão segurar a gaveta. Então são duas travessas. A calha. O pé, tá? São dois. Um do lado esquerdo e um do direito, tá? E também tem o manual de montagem, tá? Em português, que vai ensinar você a montar a mesa. E aqui nós temos um tampo de overlock semi-industrial com motor acoplado. E essa é a mesa de overlock da Flowheel. Primeira linha do produto. Fique ligado aqui no nosso canal para ter mais dicas de como montar mesas, sobre máquinas e muito mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho